Venho vindo das campinas Deste rio grande de Deus Venho atrás dos teus carinhos Dos meigos sorrisos teus Mal desponta o sol dourado Sai o atrote pela estrada O meu pingo é bem ligeiro Não lhe abate a caminhada Nos verdes pampas Do meu rio grande Tudo é beleza Não se sabe o que é tristeza Vive alegre o coração E a noite desce Toda estrelada E então é lindo Ver se a guapa gauchada De viola e gaita a mão De viola e gaita a mão Todos cantam seus amores Põe a mão no coração Chora a gaita no terreiro Gêmeo vinho no galpão Quem não ama o rio grande Desconhece o que é viver Deixa o lado bom da vida Para penar e sofrer Nos verdes pampas Nos verdes pampas Do meu rio grande Tudo é beleza Não se sabe o que é tristeza Vive alegre o coração E a noite desce Toda estrelada E então é lindo Ver se a guapa gauchada De viola e gaita a mão De viola e gaita a mão De viola e gaita a mão Obrigado.